E esta é a segunda parte do Sérios do Mês. A primeira parte você assiste aqui, porque eu tinha muita série nesse mês de janeiro, tive que dividir em duas partes, está aqui a primeira parte, e agora vem a segunda parte com as séries que eu ainda não falei. Então vamos lá, esta é a segunda parte do Sérios do Mês de Janeiro. Colony. O Sawyer do Lost casou com o nedo Rick de The Walking Dead, e eles vivem em um futuro distópico, em que a região da Santa Mônica, na Califórnia, é separada do resto do mundo por uma força desconhecida e ele tem que salvar o seu filho, ou alguma coisa assim. É claro que ele é um ex-agente do FBI, motherfucker, mas do mesmo nada de novo, drama sem substâncias, série pra assistir sem pensar. Tem que melhorar muito pra ficar interessante. The Grassy Next Class. Uma espécie de malhação da Netflix com uma pegada um pouquinho mais sexualizada. Tem uma loirinha que tem uma banda, um carinha bonito, o viadinho do mal, o viadinho do bem que é ex-namorado do viadinho do mal, o japonês, o casal afro-americano e todas as etnias e religiões que eles se lembraram. Sem contar que tem eleição, festa na piscina, conversa sobre celular, hashtags e outras bobagens que a televisão jura que é o que os adolescentes gostam. Bem, eu não tenho mais quinze anos. Angie Trebekka. Eu acho que a televisão tava pedindo por uma série de policial meio que corra que a polícia vem aí, meio agente 86. Angie Trebekka é uma detetive mother fucker da polícia de Los Angeles que tem que resolver diversos casos, desde o assassinato de um ventríloco até o suicídio de padeiros. A série foi criada por Steve Carell e tem um ar muito próximo do corra que a polícia vem aí, apete um cinto do Piloto Sumiu, Top Gang e Top Secret. É meio imitação barata, não tem assim grandes piadas, mas se você gosta de besterol, assista. Mercy Street. Minissérie baseada em eventos reais que conta a história de médicos, enfermeiros, contrabandistas e outros personagens durante a ocupação do estado da Virgínia nos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. Os diálogos são ruins, a história é meio confusa, os personagens não são profundos e tudo fica meio chato e arrastado. Tem que gostar muito da ambientação da época pra curtir a série. A curiosidade é ver o Josh Hedner, o Ted Mosby de How I Met Your Mother num papel sério, tenso. Billions. Essa nova série da Showtime parece promissora. Damon Lewis, de Homeland, é um investidor apostador na Bolsa de Valores e Paul Jamat, o reino que a gente gostaria de ver nos filmes do Homem-Aranha, faz um incansável advogado da União. O primeiro episódio deixa claro sobre o que serão esses doze primeiros episódios da primeira temporada. Esses dois homens em conflito enquanto precisam lidar com os problemas do dia a dia. Billions foi criada pra impressionar, pra ganhar prêmios, ter uma construção lenta e apresenta os personagens numa trama devagar, ponto a ponto. Eu espero que não seja superficial, me pareceu superficial. This is Legends of Tomorrow. Hip Hunter, um personagem do futuro que volta pra recrutar super-heróis e super-vilões para formarem um time e salvarem a terra de um vilão imparável que quer destruir o futuro. Os fãs de Flash e Arrow que estão acostumados com roteiros óbvios e previsíveis e com computação gráfica pobre vão curtir. Mas é muito ruim. No começo do episódio o tal Hip Hunter chega nos heróis e captura um a um com uma arma. Se fosse um super-vilão a gente não teria nem vinte minutos de duração nesse primeiro episódio. Acho que seria bem melhor assim. Basquets. É uma série, ama ou odeia. É um humor refinado, inteligente e o ritmo é bom. É um humor que não se faz mais hoje na TV nem no cinema. O que é bom? O Zaki Galafianakis faz o papel de Chip Basquets um palhaço profissional, que na verdade é uma desgraça como palhaço, o que deveria ser bom para um palhaço. O ruim é que eu não tenho certeza se é bom. É um humor inteligente que usa o drama pra fazer rir. Só que Basquets não me fez rir, o que é ruim. Mas me fez pensar que é diferente, o que é bom. Se você quer desesperadamente assistir algo novo, inusitado, inteligente e fino, assista Basquets. Só não tenho certeza se você vai gostar. Chelsea Dance. Minissérie e meio documentário em quatro partes em que a comediante e escritora Chelsea Handler discute casamento, racismo, tecnologia, drogas. A moça lá que deveria ser neutra no julgamento ao comentar os assuntos, parece que rodou o mundo apenas para encontrar uma opinião que lhe interessa, a própria. Tinha um povo na minha timeline falando que a série era legal e tal, aí fui ver, pra comentar obviamente, e é um documentário narcisista chato bagarai. Stan Lee's Luck Man Pois é, uma série inglesa criada pelo mestre Stan Lee, o criador do Homem de Ferro, do Homem Aranha, sobre um super herói meio diferente, capaz de controlar a sorte. Harry é um detetive que num golpe de sorte, recebe um amuleto, capaz de controlar a sorte, ele usa esse amuleto para resolver os seus problemas como detetive. Ou Stan Lee espremeu o cérebro para criar essa série, ou alguém a criou e pediu para ele assinar, já que não tem nada a ver com as coisas que ele fez na Marvel. É uma série meio meh. Lucifer Baseada numa história em quadrinhos do Sandman, uma das melhores HQs já escritas. Leia. Eu sei que você não gosta de ler, pelo menos veja as figurinhas. Lucifer, o anjo caído, de saco cheio da sua vida, abandona o inferno e vai tomar conta de uma balada em Los Angeles. Ok. É baseado em quadrinhos, não precisamos de realismo, mas puta que pariu, o cara é o Lucifer, o rei do inferno. Aí ele de repente fica bonzinho e passa a resolver crimes no mesmo esquema de sempre, um vilão por semana, e os protagonistas são Sherlock Holmes e Watson. Estamos em 2016 e eu adoraria acreditar que as séries de TV poderiam ser mais inteligentes do que realmente são, mas no fundo elas são apenas reflexo do que o público procura. Lucifer até que não é tão ruim assim, apesar de ser ruim. Recovery Road Mad é uma menina que enche a cara, usa drogas, apronta e que passa pela difícil decisão de ir para uma clínica de reabilitação enquanto sofre as pressões da vida adolescente. Pois é, um drama adolescente igual a todos os outros, com as mesmas peguices que a gente vê aí em todos os cantos. Eu dispenso. Outsiders A série conta a história do clã Farrell, uma família fora da lei que vive isolada da sociedade desde sempre em uma montanha. A série tenta ser um Sons of Anak com David Morse no papel do chefe do mal do clã da montanha que desce pro asfalto pra fazer uns roubos, só que em nenhum momento a série convence. O primeiro episódio tem um roteiro meio idiota e mal explicado. As coisas são cuspidas pro espectador, tem até um lance com lobos que a gente não entende, deve ser alguma analogia que eles vão deixar pra explicar nos próximos episódios, sei lá. Eu não vou ver os próximos episódios. Horace and Peach Eu tava fechando séries do mês quando descobri essa nova série do Louis C.K. e do Steve Buccemi, que foi lançada de maneira independente na internet sobre dois irmãos que são donos de um bar centenário em Nova Iorque, não é uma comédia, é um drama de uma hora, tem um ritmo teatral e é filmado como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro sem trilha sonora, sem efeitos, apenas texto, cenário e atuação. Eu paguei 5 dólares por ela, baixei e me surpreendi. Depressivo Inteligente Crítico é a melhor estreia em termos de televisão de 2016 até agora, mesmo que não seja uma estreia de TV. Qual a melhor estreia de série do mês de janeiro? Deixe a sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal. E caso você ainda não tenha se inscrito, inscreva-se no canal e assista aos dois últimos episódios dos séries do mês. Confira a primeira parte do mês de janeiro, que teve 25 novas estréias apenas no mês de janeiro. E que venham as séries de fevereiro, que por enquanto parece que só vai ter meia dúzia de estreias. Então é isso. Você tem as duas partes aqui de janeiro, fevereiro, não, de janeiro, você tem a de dezembro também, mas essa aqui é de fevereiro e segunda parte. Aí você vê a primeira parte, são 25 estréias, as estréias pra caralho, eu assisti tudo. E é isso aí. Então divirta-se, inscreva-se no canal e siga o Nerd Rabugento e essa papagada toda. E eu acho que eu não estou conseguindo parar de falar, mas eu vou ter que parar de falar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Será que esse vídeo vai ficar muito longo? Eu não sei. Eu não sei como você está vendo isso aqui ainda. Aliás, deixa eu falar uma coisa muito importante. No final dos vídeos do Nerd Rabugento eu vou passar a colocar vídeos do público comentando sobre o Nerd Rabugento. São vídeos curtos, de apenas 10 segundos, no máximo 15, mas 15 segundos já é muito, então façam os vídeos curtinhos pra eu colocar no final. Como funciona isso? Funciona assim. Você joga no YouTube, me manda o link, eu baixo e coloco aqui. Se você não tem YouTube, você pode tentar me mandar via WhatsApp, sei lá, tem gente que já me mandou via WhatsApp. Eu preciso do seu nome e da sua cidade pra colocar a informação. Então é isso. No final dos vídeos do Nerd Rabugento, se você quiser participar, mande os seus vídeos falando qualquer bobagem, de apenas 10 segundos, não passa disso, porque o canal do Nerd Rabugento é curtinho, os vídeos são curtinhos. Se você fizer um vídeo de 30 segundos, você vai tomar metade do tamanho do vídeo do canal, dos vídeos dos canais, deixa aí. Então é isso, mande seu vídeo como este vídeo. Estresana, meus parabéns pelo canal, pelo conteúdo sempre original, sempre sincero com seus fãs, seus inscritos, por sempre expor sua opinião e sempre incentivar nós, os inscritos e até chamar de amigos, a sempre ter senso crítico. Você nos incentiva sempre a assistir qualquer tipo de filme, mas sempre ter senso crítico e buscar coisas boas, sempre analisar, sempre pensar, procurar e assistir e pensar e não ter preguiça. Não sejam preguiçosos, sejam rabugentos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!